O que é o Jornal do Rio de Janeiro? Acreditamos que é de sucesso e em pouco mais de três anos de existência, nós estamos ocupando um espaço da imprensa alternativa, independente, que respeita o leitor, a inteligência dele. Então, para nós, tem sido uma trajetória bem sucedida. O jornal está há três anos no Rio de Janeiro, a gente está expandindo, é um grande incentivador da cultura e agora, além de um dos grandes objetivos, é a gente ganhar alguns estados, não ficar somente restrito ao Rio, expandir mais o conceito e a credibilidade do jornal perante os leitores.